Já há quantas vezes que pedi que me esquecesses Ou que ao menos não viesses, não voltasses mais aqui Pois tu não vês que o mal viver que tu me dês Só pode ser por malvadez que eu não espero mais de ti Já há quantas vezes te implorei por caridade Que encobreces a maldade que há de ser por onde tu vais Eu poderei ser um traidor, fugirá do que amo Sofrer mais só, mas prender nunca mais Eu poderei ser um traidor, fugirá do que amo Sofrer mais só, mas prender nunca mais Ainda agora, eu mais sei que tu não gostas Vou pedir-te de mãos postas que me resso que era eu Vagas paixões, meus trizais, minhas tentações E pouco mais do que ilusões, que o amor esse morreu Vagas paixões, meus trizais, minhas tentações E pouco mais do que ilusões, que o amor esse morreu Vagas paixões, meus trizais, minhas tentações E pouco mais do que ilusões, que o amor esse morreu Aplausos